Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O salário mínimo terá um aumento de 11,6% e será de R$ 880 a partir de 1º de janeiro de 2016. O decreto foi assinado pela presidente da República, Dilma Rousseff, e será publicado no Diário Oficial da União dessa quarta-feira, 30 de dezembro. O valor já havia sido antecipado na segunda-feira pelo ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que com o reajuste, a presidente Dilma Rousseff dá continuidade à sua política de valorização do salário mínimo e que o acréscimo terá impacto direto sobre cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados. Legenda Adriana Zanotto